Fala aí, time! Rafael Toro, professor de finanças, trazendo mais um vídeo pra você. Hoje eu vou falar o seu quê? O Bull Market e o Bear Market, né? Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Academia Rafael Toro, e de se inscrever nesse canal aqui. Então, Rafael, o que que esse Bull Market e o Bear Market, como é que tu utiliza isso nos teus investimentos? Então, é o seguinte, ó, vamos lá, vamos ficar ligados. O que é Bull Market, né? Isso aqui é o mercado que sou eu que monto, que é o touro, o touro de ouro, né? É o mercado touro, né? Mas por que que ele é chamado de mercado touro? O touro market, né? Ó, esse cara. E o que que é o Bear Market? Esse cara aqui é o urso, né? Olha o urso vindo aqui, né? Então, o que que acontece? E essa expressão financeira, né, a gente utiliza no mercado financeiro, é pra dizer os tipos que estão acontecendo. Porque o touro, ele ataca como? Ele ataca assim, ó, ele dá uma chifrada pra cima, né? Então, é um mercado de alto, é um mercado que vai subir os preços. Pra esse momento. E o urso? O urso não, o urso ataca assim, ele ataca pra baixo, né? E a gente diz que quando o mercado, ele entra no mercado de urso, é porque os preços vão começar a cair. A gente entrou numa tendência de baixa. Ó, tendência, tendência, né, de baixa. Os preços vão continuar a cair. Já quando o mercado entra no mercado de touro, né, o mercado entrou numa tendência de quê? Ó, tendência de alta. Os preços vão continuar a subir. Agora, como eu vou poder utilizar isso nos meus investimentos? E como eu posso identificar um mercado de alta e um mercado de baixa? É o seguinte, ó. O mercado, ele entra num bull market, né, por definição, quando ele sobe 20% da mínima dos preços. Mínima. E já uma tendência de baixa, ele entra quando ele cai 20% do topo, da máxima que teve. Então, por exemplo, olha só. Lá em 2020, num tal de coronavírus, né, o que aconteceu? A Bolsa Brasileira, ela chegou a o quê? Ela chegou numa máxima, ela subia, subia, subia. E eu vou fazer o quê? Vou trocar esse cara aqui, ó. Mas depois eu volto nele, né? E a Bolsa subia e tava todo mundo feliz, era todo mundo rico e todo mundo sábio, né? Aí a Bolsa chegou um momento que chegou lá, mais ou menos a 120 mil pontos. Beleza. E você tá vendo que a Bolsa subia e caía, subia e caía. Mas você tá vendo que ele tá subindo, 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 né? Só que chegou um momento que essa nossa Bolsa Brasileira fez o quê? Fez o seguinte, ó. Ela começou a cair, 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 cair. E aí teve um momento fatídico na Bolsa Brasileira. Qual o momento fatídico? Ela aconteceu o seguinte, ela desvalorizou daqui de cima pra cá 20%. Mais ou menos nos seus 98 mil pontos. O que aconteceu? Quando cai do topo pra baixo ali, tá caindo, né? De cima pra baixo, né? Caiu 20%. Qual foi a tendência que nós entramos? Na tendência de queda, num bear market. A partir daqui, a gente diria o quê? Ó, pela essa história de bull e bear market, né? A partir daqui, os preços vão continuar a cair. Porque já caiu 20%, então eles entraram numa tendência de baixa. E não foi à toa que esta Bolsa Brasileira, lá em 2018, depois de 2019 e agora saiu em 2020 aqui, ó, o que aconteceu? A Bolsa chegou a bater 60 mil pontos. Rafael, será que a Bolsa não poderia cair mais? Não sei. Será que a Bolsa podia ter caído tão tanto? Não sei. Mas qual foi o grande ponto? O ponto é o seguinte, ó. Depois dos 60 mil pontos, que também fez esse movimento, a Bolsa começou a subir. E aí entrou num ponto fatídico da Bolsa Brasileira. Qual? Quando a Bolsa Brasileira, da mínima para um valor, subiu 20%. 60 mil pontos a Bolsa e subiu 20%, ou seja, 72 mil pontos. E em qual mercado nós entramos? No Bull. No Bull Market. Essa é uma tendência que aconteceu. Olha que legal. Aqui entrou num Bear Market. E ali no seu 72 mil pontos, entrou num Bull Market. A partir daqui a gente diz que o mercado vai tentar subir e vai continuar na sua tendência de alta, né? Então o que acontece? Neste exato momento, porque nós estamos em 2020, a Bolsa já está em 98 mil pontos. Mas olha só que interessante. Quem utilizou esse tipo de análise, uma análise milenar, né? O que acontece? Poderia ter identificado neste exato momento que a gente entrou numa tendência de baixa e ter feito alguma proteção, proteção nos seus investimentos. Ele saberia exatamente qual é o valor que a Bolsa vai bater no mínimo? Não saberia. Não saberia. Mas o que ele poderia ter utilizado? Vou me proteger dos 98 mil pontos para baixo até algum momento que ele voltar a um Bull Market. Aos 72 mil pontos, ele disse o seguinte, ó, a Bolsa já subiu 20 mil pontos. 20 por cento, né? 20 mil pontos não, né? 20 por cento, né, Rafael? Pelo amor de Deus. Aqui ele poderia ter zerado as suas proteções. Zerar proteções. Com isso, ele não se protegeu isso aqui, não houve proteção, mas ele conseguiu se proteger quanto? Dos 98 para os 72 mil pontos. Isso aí dá quase 30 por cento na proteção das ações. Imagina uma pessoa que tinha 100 mil reais e conseguir proteger só nessa estratégia milenar do Bull e do Bear Market, né? Proteger 30 mil reais. Olha quanto a mais se ele pegasse esses 30 mil reais que ele se protegeu, né? Vamos dizer, ele vendeu todas as ações aqui e depois comprou aqui de volta, né? Ele conseguiu se proteger de tudo isso? Ele poder comprar mais ações e fazer essa estratégia de proteção usando um conceito, olha, tão, mas tão, tão, tão antigo do Bull e do Bear Market que nós temos até um touro lá em Wall Street que pra dar sorte a galera passa a mão na cabeça do touro e passa a mão lá embaixo do touro, né? Não sei se você já viu, né? Mas eles fazem isso porque o touro é o que todo mundo quer, que o mercado suba, os preços subam pra economia continuar crescendo. Mas olha que interessante. Caiu a caneta, né? Voltou a caneta. Bull Market e Bear Market. Conceito básico, conceito antigo. 20 de alta, 20 de queda. A partir de 20 de alta você começa a fazer investimentos comprando ações. A partir de 20 de queda você para de fazer ações e começa a fazer o que agora? Proteções. Pronto. E assim você conseguiria ter se protegido de um coronavírus, de um risco sistêmico. A gente tem um vídeo sobre risco sistêmico de 26 mil pontos, 28 mil pontos e ter ficado muito, muito feliz, né? De ter protegido toda essa queda. Então, galera, se tu gostou desse vídeo, não esquece de dar o teu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com a maior quantidade de gente possível. Tá bom? Um grande beijo. Vai, Torinho!